O governo federal disponibilizou a primeira base nacional de dados já desenvolvida sobre acidentes de trânsito no país. O sistema chamado Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, RENA-ESTE, está sendo implementado pelo Ministério da Infraestrutura por meio do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, e está em fase piloto. O sistema vai centralizar informações como o número de ocorrências de mortos e feridos, perfil das vítimas, condições das vias e dos veículos e as principais causas dos acidentes. As estatísticas serão disponibilizadas a todas as instituições envolvidas como DENATRAN, DETRANS, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Estradas de Rodagens e Sociedade Civil, por meio de um painel online com os principais indicadores de acompanhamento, com base no que prevê o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Até o momento, três estados já abasteceram o sistema com dados sobre acidentes de trânsito. São Paulo, que possui a maior frota de veículos do país, Roraima e Rondônia. Outros 11 estados estão em fase final para serem incluídos no sistema, com previsão até junho de 2021. Outras informações no site infraestrutura.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.